Resumir o programa um dia no país, eu acho que seria um dos pontos principais para que o pessoal saísse desses locais de poucos recursos, um aspecto muito político. Verdade, eu não estou aqui para apoiar quem vale, mas também o governo tem que olhar, se tem um prédio abandonado, uma casa abandonada, se o próprio proprietário pagou o IPU, o valor de vencimento tem que pagar, então para as pessoas que estão no meio da rua, pô na mente, dá um emprego digno para o pessoal, você vai ficar aqui tal tempo, mas você vai pagar pela tira que você está abrindo, com certeza, ele garante que vai ser muita pessoa na rua e todo mundo vai acabar, vai 80% da marginalidade que existe aí.